É uma iniciativa bastante interessante. O que me levou a experimentar foi o fato de ser produtos locais, que é o fato de ser produtos de valor e que é o fato de ajudar os produtores locais. O centro local é ecologicamente mais sustentável e o tipo de produtos que o cabaço contém, produtos e legumes que a nossa casa faz em parte de alimentação diária. Eu tomei conhecimento desta iniciativa através das redes sociais do município de valor, Já há algum tempo que andávamos à procura e depois descobrimos este no Facebook e a partir daí temos sempre vindo todas as semanas. A forma de fazer a encomenda também é muito fácil e é muito intuitiva. Recebemos logo um e-mail de confirmação e para o caso de não nos esquecermos também recebemos um SMS. E é muito fácil de levantar. É bom, é fresco, é nosso, é de bom e é acessível. Pa, pa, para, pa, 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 pa Pa, pa, pa. Legenda por Sônia Ruberti